Suas contas vencem no final de semana ou feriado? Saiba o que fazer para evitar o pagamento de multa e a cobrança de juros. Fórego responde no ar para tirar todas as suas dúvidas sobre o universo financeiro. Se você não se inscreveu no nosso canal, já faz isso agora mesmo e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações de todas as nossas atualizações. Luiz Otávio nos mandou uma mensagem com a seguinte pergunta. O meu boleto não tinha o vencimento em um dia útil e quando eu fui pagar, a empresa cobrou juros. O que eu faço? Antes de mais nada, é preciso esclarecer que segundo a Lei 7.089 de 83, todas as contas com vencimento em sábados, domingos e feriados não devem ter cobrança de juros ou multa assim que o pagamento for realizado no próximo dia útil ao vencimento dela. Portanto, se você tem uma conta, um boleto que vence final de semana ou feriado e fizer o pagamento na segunda, não precisa se preocupar. A cobrança de qualquer tarifa de juros ou multa é indevida. E a lei que foi criada acaba se baseando no princípio de que, mesmo se você fizer o pagamento dessas contas no sábado, domingo ou feriado, pelas plataformas bancárias ou até mesmo por uma casa lotérica, a compensação desse pagamento só vai acontecer no próximo dia útil. Portanto, não teria sentido a cobrança de taxas, de juros e multa se você pagar a conta no próximo dia útil efetivamente. Eu vou deixar um alerta aqui super importante. Essa regra é válida para feriados, no caso de feriados, para feriados nacionais, feriados municipais, a gente deve ter um pouquinho de cuidado com isso. Por exemplo, se você tem uma conta de uma empresa que está localizada no município, no seu município ou no município em que é feriado, o pagamento dela pode ser feito no próximo dia útil. Agora, quando se tratar de uma empresa localizada fora do município em que ocorre o feriado, é ideal que você faça o pagamento no dia anterior, para não correr o risco de pagar multa e juros, porque nesse caso eles podem ser cobrados. Como existem tipos de cobranças diferentes, é muito importante ficar atento aos impostos, por exemplo. Caso o vencimento caia no final de semana ou feriado, é importante que o pagamento dele seja feito antecipadamente, porque se você fizer o pagamento no próximo dia útil, vai haver cobrança de taxas de multa e juros. O mesmo ocorre com aqueles boletos onde existe um desconto para pagamento antecipado. Se nesse caso a cobrança tiver o vencimento nos fins de semana e feriado também, é importante fazer o pagamento antecipado, senão você pode perder esse desconto. Agora, de fato, respondendo a pergunta do Luiz Otávio, que teve a cobrança de juros por pagar o seu boleto, que tinha o vencimento no final de semana, no dia útil anterior, de fato, existem algumas empresas que, mesmo com a Lei 7.089 de 83, acabam realizando a cobrança de juros e multa quando isso acontece. Mas é importante saber que isso é uma infração e deve ser questionada. Então, o primeiro passo a ser feito é entrar em contato com a empresa credora, questionar a cobrança dessas taxas e solicitar ali a emissão de um novo boleto com a retirada dos juros e da multa se foi cobrado ali na hora de pagar o boleto. Caso a empresa se negue a fazer isso, é possível procurar o PROCON para entender quais são os seus direitos e tentar regularizar essa situação sem que você perca o seu dinheiro. Mas na hora de procurar o PROCON, tenha o boleto original em mãos com a data de vencimento, para que eles possam ali fazer as orientações corretas a você. Bom, eu espero ter respondido a dúvida do Luiz Otávio e de muita gente que pode ter o mesmo tipo de problema. Se você gostou do vídeo, deixa o like e eu continuo descomplicando os bancos para vocês.